E aí torcida tricolor meus queridos amigos como é que você está rapaz é tem notícia importante para você que quer ir no jogo assistir essa final no sábado tá bom esgotou né mas a grande discussão não é essa né mas eu vou trazer para vocês o que está rolando nas redes sociais em relação à torcida do Fluminense outra coisa também é sobre Roger Machado Será que o Roger o Roger Machado depois desse tempo todo ele tá querendo fazer algum tipo de agrado para torcida do Fluminense bom você vai entender aqui nesse vídeo também mas antes eu só vou te pedir gentilmente para você se inscrever aqui na hora do flutuamos queridos amigos faça isso logo abaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho você consegue acompanhar no celular clica aí e ajuda a gente logo depois ative o Sininho trocou também que é muito importante outra coisa que eu vou te pedir é para você deixar o like beleza clicando no like nesse gostei logo abaixo do vídeo vai nos ajudar demais a continuar trabalhando firme aqui para o bem do nosso Fluminense né sempre procurando fazer um Fluminense muito forte e com o apoio de vocês isso é crucial meus amigos e aí como é que vocês estão rapaz olha eu tô bem também mas quem não conseguiu o ingresso está um pouco chateado tá porque a notícia a notícia é essa daqui ó eu vou botar aqui para vocês o seguinte ingressos estão esgotados tá para o jogo da final no sábado isso aqui rapaz aconteceu foi muito rápido tá clássico acontece neste sábado no Maracanã é jogo de volta a decisão do estadual Fluminense venceu o primeiro jogo por 10 a zero tá os igrejas estão esgotados Flamengo e Fluminense nesse sábado tá pelo jogo de volta a informação foi confirmada pelo Fluminense então meu filho já era mesmo tá então acabou só que a grande discussão aqui é como que foi feita essa venda tá vários torcedores que estão sempre indo no estádio não conseguiram né porque a grande grande questão é que o a diretoria do Fluminense né senhor Mário Bittencourt liberou as vendas junto né então meu amigo dum acabou né muito rápido muita gente fala que o correto seria né do Mário Bittencourt é liberar para o torcedor do Fluminense aí quando esgotasse a sul né aí abriria com mais calma mas parece que que foi tudo junto né porque que a discussão é essa bom quando o Fluminense tentou os torcedores do Fluminense tentaram ali comprar os seus ingressos para o jogo de ontem teve muita dificuldade muita dificuldade mesmo né dificuldade imposta claramente pela diretoria do Flamengo né para que é priorizasse os seus torcedores só que isso não aconteceu no Fluminense desculpa é como a diretoria abriu junto para todo mundo meu filho acabou e muitos não conseguiram comprar os seus ingressos né então vamos de casa cheia mais uma vez e aquilo né pessoal muitos muitos sócios torcedores também não conseguiram resgatar os seus é ingressos vamos ver o que vai acontecer mas de qualquer forma já era né o ingresso já acabou e não tem para onde correr muitos que vão em vários jogos ficaram fora da final né acho que faltou ali uma sensibilidade da diretoria do Fluminense em priorizar a sua é torcida eu até acho né a gente brinca e tudo mas até acho que não tem que dificultar é compra de ingresso de ninguém mas priorizar a sua torcida quem é o mandante eu acho que é interessante sim mas algo que não aconteceu e a torcida ficou um pouco chateada coloca nos comentários aí se você acha de fato que a diretoria do Fluminense cometeu esse erro aí quem ou vacilou com os torcedores do fusão coloca aí tá mas queridos amigos quero saber a sua opinião continuando aqui essa informação muito boa né bom porque eu coloquei o Roger Machado aí cara porque olha o Roger Machado ele tem isso aqui ó para quem não sabe Roger Machado é o atual técnico do Grêmio tá bom pessoal ele tá lá e o que que acontece vai ser que o Grêmio acertou a contratação do Gabriel Teixeira né informação aqui do Vitor Lessa que primeiro foi publicado tá pela rádio Guaíba é o jovem é um pedido meu Deus está difícil Roger é um pedido do Roger Machado e chega por empréstimo até o final da temporada tudo deve ser resolvido hoje tá nesta quinta-feira o jogador vai para Porto Alegre poder realizar exames médicos Beleza então será que o Roger está tentando aí ficar de bem com a torcida do Fluminense porque Gabriel Teixeira é o tipo de jogador que nem o mais otimista é enxerga no Gabriel Teixeira alguma condição em atuar no Fluminense ainda mais depois dos gols que o jogador e que o esse último contra o Olímpia ainda foi pior né acontece que agora ele indo para o Grêmio vai ser bom para todo mundo eu acho que ele não tem clima para ele jogar aqui depois do que aconteceu lá no Grêmio ele vai poder render um pouquinho mais com ele já chega com moral porque é pedido do Roger pedido do treinador então ele já chega com moral né vamos ver se o Gabriel Teixeira desenvolve algum bom futebol no Sul e quem sabe né o Grêmio não venha comprar lembrando que ele está indo por empréstimo né até o fim da temporada né então é isso outra coisa que a gente precisa falar aqui é que eu não entendi porque o Roger pediu Gabriel Teixeira porque para quem não lembra o jogador que mais se destacou com Roger Machado aqui no Fluminense foi o Caio Paulista rapaz isso mesmo Caio Paulista teve seu melhor momento na carreira até onde foi o Fluminense fez a burrada de pagar 8 milhões mas de qualquer forma o estilo que joga o Roger Machado cara seria top para Caio Paulista não sei se o Roger tentou Caio Paulista e a diretoria não quis né e ele foi no Gabriel pode ser também não tô falando que é uma informação tá pessoal mas pode acontecer porque faz mais sentido o Roger tentar a contratação do Caio Caio Paulista do que do Gabriel Teixeira mas quem sou eu para reclamar agradecer aqui o Roger né é por levar o Gabriel para lá e pensando no Gabriel né eu gosto sempre de falar assim do jogador eu acho que é mais interessante ele ir para outro clube mesmo né no Fluminense o jogador teve uma atitude que não ficou muito legal ao colocar os dedos assim nos ouvidos depois fazer um gol assim sem muita importância vou dizer assim no Carioca né e aquilo pegou mal para caramba então acho que foi bom para todo mundo o Gabriel Teixeira é indo embora do Fluminense pelo menos por essa temporada tá pessoal agora coloca mais responsabilidade e no Fluminense em relação ao mercado tá Fluminense vai precisar ir para o mercado porque vendeu Luiz Henrique vai ter apenas Caio Paulista e Mateus Martins né tem o Gabriel Martins o Fluminense também mas o Fluminense vai precisar ir no mercado pelo menos eu enxergo assim para repor aí a saída do Luiz Henrique beleza Gabriel Teixeira poderia ser um mas ainda bem não vai ser porque não dá para contar o Gabriel Teixeira não tá cito pelo meu amigo Quintela que gosta muito do jogador mas eu particularmente não tenho minha paciência para Gabriel Teixeira acabou é a mesma para Samuel Xavier e Wellington eu não não quero mais não tá eu não aguento mais não agradeço a oportunidade mas eu tô de boa desses jogadores acho que é uma excelente ida para Gabriel Teixeira para o Grêmio e eu espero que o Roger consiga é tirar o melhor do jogador e que o Grêmio depois faça uma boa compra aí compra o Gabriel Teixeira tá ótimo e vida que segue né meus amigos é isso aí nem todo mundo que vem lá de xerém né vai se tornar assim jogadores assim muito bons importantes a gente precisa ter isso em mente por isso que eu digo que talvez vender jogador para pagar salário uma hora essa conta não vai bater e eu tô avisando isso ó já tem muito tempo não é todo jogador que sai de xerém que vai conseguir vender por mais de 50 milhões de reais tá bom então é isso meus queridos amigos acabou o ingresso para final do Carioca torcida do Fluminense vai estar em peso né apoiando o time cantando muito e a gente sabe que pelo amor de Deus né em relação a cantar a torcida do Fluminense vai arrebentar a torcida do Flamengo e agora o Fluminense com uma vantagem muito grande vai ter o apoio da sua torcida para conseguir aí confirmar e levantar a taça que é o que a gente quer né é o que a gente espera obrigado meus amigos por assistir esse vídeo sobre a música é importante você aqui não esqueça de deixar o like se inscrever aqui no no canal e aí gostou do que o Roger Machado fez obrigado Roger Machado muito obrigado e Mário Bittencourt acho que você vacilou com a torcida do Fluminense bom e não sou eu que tô falando é a galera que tá aí ó revoltar nas redes sociais meu filho mas vamos lá vida que segue um beijo no seu coração fiquem todos bem tchau e valeu pessoal